Firefilms Son balan Desiraux Normal et Desiraux Availa Son balan Kozaehler Pas de Parce руб Eu quero jogar Sentindo muito isso Que as bancas vão se posar Eu me pedi que eles quiveram O meu Deus, eu me pedi a tudo Por que ele me pedi Eu quero ver você mesmo Não eu posso sentir-me mesmo E eu vou ficar quieto Eu me pedi, eu me pedi Eu me pedi, eu me pedi Eu me pedi, eu me pedi Eu vou dizer que você está aqui Rel Harvard Hr dim, relam alimbala Relam alimbal Bela Relam alimbal Bela Relam alimbal Mbela Relam alimbalbela After a work with Wabou so much Não é assim por que faced batata, aqui se machucou A ver todos os seus olhos, você que está bonito Tudo fico, tudo traiço, os cornos Digo que a gente só mantém? Um velho, eu não sei que a gente, eu não sei se deve fazer Quer dizer, eu não sei se tem aqui, se tem aqui E a gente não sei se está céu, se people tem que se febre Vou lembrar a gente pra essa conversa, mas deilar que pra gente A mim a esse dia o que eu vou fazer Eu não sabia que eu sempre que eu nunca Mas esse pouco é prazer, mas de fã, Fico, é bom E a culpa eu faço de ficar com você Quando você pensa em teva que disse ao meu hac Eu fui muito alaixo, athletes, você vem os mal alaixo De vocês, eu te humilho como a Ried Maria O rap, é uma coisa boa, eu sou uma bêta Eu nãoόσo eu rico, não sei o que eu não chego Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu tenho mais nada que eu tenho o meu humor Comparo-me, mas muitas vezes Não sei o que você quer dizer, não sei o que a minha mamã Fap次-fapos, damos Mas são todos os anos onde eu conheço Dei buscar para mim de 20 anos para me manter mal Tenho que me faça com um tempo Uma minha segunda vez foi Que eu vim de Graham, e eu vim de Mim Que eu vim vem mim Eu voubreaker pra mim que é dommage Eu faz remember a vida com a razão Se você não me esqueça de não me esqueça de não me esqueça Vou dizer pra mim. 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 Relíme, Relíme Marilyn Bét-Lá Relíme, Relím, Relím Bét-Lá Relíme, Relíme religions Bét-Lá El eens vô, mas Bét-Lá El é divá, men Bét-Lá El el é divá, men Bét-Lá Bét-Lá Relím, Relím R stunt Bét-Lá Relím, Relím régul врем blé-lá Relím, Relím RCI Bét-Lá Relím R Usd-Lá Rés하면서 Musical Vem cá.